Os livros na estante já não tem mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta A não ser a vontade de te encontrar Motivo eu já nem sei Nem que seja só para estar ao seu lado Só para ler o seu gosto I pledge to thee, my love And Jim, from this day forward, you shall not walk alone And Jim, from this day forward, you shall not walk alone Now pronounce you husband and wife Jim, you may kiss your bride Os livros na estante já não tem mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei Nada me resta A não ser a vontade de te encontrar O motivo eu já nem sei Nem que seja só para estar ao seu lado Estou só para ler, no seu rosto, uma mensagem de amor Uma mensagem de amor E aí E aí E aí E aí E aí A noite eu me deito, então escuto a mensagem no ar Vagando entre os astros nada me move, nem me faz parar A não ser a vontade de te encontrar O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar Ao seu lado só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Um dia Um dia Um dia Um dia O que é isso?